Olá galera, cachorrão aí galera, depois de um tempinho aí galera, sem fazer vídeo, vamos ficar sabendo com os amigos aí, é isso aí galera, vamos ver se faz alguma corridinha aí ó, uma aiada aí, aí o outro aí, o leão, leão, aí tá morena galera, cadela, maquinária, e é isso aí galera, uma voltinha aí pra cima aí, aqui é bem fraco de caça galera, mas vamos ver né, se rende alguma coisa aí, só pra ficar no esporte mesmo, e é isso aí galera, inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo pros amigos, é nóis galera, bora que bora aí, vou fazer um vídeozão top aí, beleza, é nóis, o cachorrão na batida aí galera, não sei o que é galera, tá muito molhado, não dá pra ver rastro, e tá aí galera, os cachorrão na batida aí, que coisa nativa galera, eu já mostro pra vocês aí, tá tudo aí, galera, tá aparecendo aqui um pé bem galera, os cachorros pegam tudo no rastro aí galera, vocês viram, que coisa linda, para levantar galera, aí galera, um pé bem mesmo, os cachorros tão no rastro aí galera, pelo dia galera, morena, o leão tá tudo no rastro, os cachorros é tudo aprendiz, o que caça é a cadela mesmo, a cadela preta galera, tô tudo tentando ensinar aí, futuro caçador pro canal aí, galera do céu galera, é até bonito de ver galera, os cachorros tudo no rastro aí hein galera, bonito de ver galera, mas os cachorros é tudo aprendiz galera, muito bonito, vamos saber né galera, tá desbom vendo ó galera, você viu o cachorro no rastro ali ó, ele não dá pra ver não galera, aqui tá no escuro, mas tá no rastro ó, tá subindo aí galera, os cachorros, até que saiu muito cedo galera, esse pé bem, aí até agora não achou não, já tá meio tarde, tá dando um pouquinho de trabalho, mas vai achar galera, isso que eu tô te falando aí no vídeo, Os que acham que estou no caso Ega AMARER tonight Okay, vai Saí, saí, saí Sai sai Sai, 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 sai 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 daí rapaz sai moreno sai sai daí rapaz sai sai rapaz ruba lá sai daí sai ruba lá rapaz sai ruba lá ruba lá Sai! Sai! Sai, mãe! Sai, vai! Vamo embora! Sai, sai Morena! Sai daí! Sai! Vamo embora! Sai daí! Ré cara! Ré! Sai daí Morena! Vem aqui ó! Vem aqui ó! Sai daí! Sai! 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 Sai daí! Sai! Sai! Sai aí, rapaz! Sai, Moreno! Sai! Sai! Sai aí, rapaz! Sai! Sai daí! Sai, Moreno! Sai daí! Sai também! Sai, Moreno! Sai! Vamos embora! Sai daí! Sai! Sai daí! Sai, rapaz! Vai embora! Aí, galera, ó! Galera, ó! Cachorro bruto isso aqui, ó! Pega até pomba! Sai, solta! Solta! Aí, ó! Pomba não... Uma... Uma... Lampuzinha, galera! Aí, ó! Cachorro bruto, né, manado? Aí, galera! Cachorro bruto! Aí, galera! Já entrou um bicho ali! Errou! Foi! Oi, leão! Oi! Você que aqui tem um? Vocês não acreditam em mim, cara! Aqui! Oi! Cachorro bruto, galera! Leão! É... Outro leão! Moreno! Maiado! É a bordó, galera! Tudo na corrida bruta aí! Cachorro bruto! Não nega, não! Oi! O que é? Aí, galera! Só americano! Piseiro do bicho aí! O que é? Oi! Oi! O que é? você não vai, galera aí, friseiro bruto churrada bruta o que a coisa é verdade eu tô aqui pra vocês verem aí, galera, as cachorradas tá aí, galera, filme forte na corrida aí, primeira equaçãozinha aí, um caseirão velho conhecido aí, galera, pra vocês verem aí, cachorrada aí, esse, cachorrada aí, ó, aí, ó, galera, o segundo tatuzinho aí da noite aí, a cachorrada tá firme, galera, aí, o bicho aí, aí, a cor, tem umas caieiras ali, ó, talvez não, né, parece, mas tem caieira, aí, não dá pra saber se tá coada, mas que é coo, 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 aí, galera, ixi, aqui não tira não, hein, tá tocado, né, tá tocado, caralho, ó, galera, o somzinho aí, segundo, galera, o caieiro, tá coada aí, ó, ó o som de buraco aí, ó, tem que não tira aqui não, hein, tá lá dentro, doido, cadela da peste, tem a mão não, doido, tem a mão não, perigou essa caieira aqui, a segunda equaçãozinha aí, ó, galera, chefe, galera, cadela bruta, onde você tava aqui, ó, cadela bruta, galera, ó, vocês veem que nem moleza não, vai, que vai errando aí, galera, a cachorrada tá firme aí, galera, coou, espirrou, tá aí a cachorrada, cachorrada não tem boca não, galera, os cachorrados tudo aprendiz, só uma que já é, que é veterano, hein, tatu, e aí, galera, morena, mais um tatuzinho, aí, ó, a cachorrada bruta, é doida, ele tava aqui, velho, ó, ae, galera, a cachorrada bruta aí, ó, é isso aí, ae, galera, a cachorrada pegando, terceiro tatuzinho aí, duas quadras, esse é o terceiro, é o, oi, oi, a cachorrada, deixa eu não like, galera, se inscreve no canal aí, galera, a cachorrada bruta aí, galera, e aí e aí e aí e aí e aí E aí galera já tem mais de mais de 40 minutos aí até quando essa cadeira aí e agora é 10 e meia mais 30 minutos mais 30 não mais de 40 minutos galera parece que começou o correio aí 940 950 por aí tá aí ó ela firme aquela boa chute velho da peste é isso aí galera tá vendo aí E aí